Olá, amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. E hoje nós vamos aprender um kit de banheiro, um jogo de banheiro super fácil de fazer. E olha, minha amiga, você vai vender muito agora no final do ano, em feiras para artesanato, em bazares. Olha, a dica é muito boa. Então, já deixa seu like aqui para mim e se inscreva se você ainda não é inscrito. Então, vamos lá. São três peças, tá bom? O tampão do vaso, olha que acabamento super legal. Vamos ter o tapetinho da pia, super lindão. Olha o acabamento. E o tapete maior, olha que legal. Viu? Super fácil, super rápido de fazer. Eu tenho certeza coisa aí que você que é iniciante e tá querendo ganhar uma graninha no final do mês. Este é o momento e aqui é o canal certo para você. Então, bora lá costurar comigo? Vem! Muito bem! Hoje nós vamos aprender a fazer um jogo de banheiro com três peças. Super mega fácil de fazer, minha amiga. Muitos pedidos, né? Muitas seguidoras me pediram para ensinar. Então, cá estou. Vamos aprender super rapidinho. Bora lá para as medidas? Bom, para o tampo do nosso vaso, você vai cortar 48... Deixa eu colocar no tecido, uma vez na manta, uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro, tá? 48 por 42. Depois eu vou mostrar para você como a gente vai fazer o formato do tampão, tá? Do tampo do vaso. E vai cortar uma vez na metade de... só no forro, tá? Nessa metade aqui que eu acabei de passar, tá? Só no forro. Para o tapetinho da pia, tá? Para o tapetinho da pia, que a gente também vai fazer um formato, você vai cortar 50 por 45, uma vez no tecido principal, uma vez na manta, uma vez no forro, tá? Para o tapetinho da pia. E para o tapete maior, você vai cortar 70 por 50, também uma vez no tecido, manta e forro, tá? Somente isso, ok? Muito bem. Cortei já todo mundo, como você está vendo, já cortei, já posicionei. Você vai posicionar da seguinte maneira, tecido, manta e forro, tá? Tecido, manta e forro e vai para a máquina fazer um quilte. O quilte fica a seu gosto, tá amiga? Faça o quilte do jeito que você quiser. Quilte livre, kit matelessado, kit com régua, enfim, o jeito que você quiser. Se o seu tecido tivesse desenho, acompanhe o desenho. Olha o exemplo do meu, tá percebendo, ó, que tem, tá vendo, ó, riscas? Olha que legal. Eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar o meu desenho, tá vendo que fácil? Então, se a sua estampa tem desenho que dê para você acompanhar, faça, ajuda muito. Essa é uma dica, é um pulo do gato. Então, eu vou para a máquina e vou acompanhar o desenho da minha estampa, ó. Vai facilitar muito o meu trabalho. Então, se a sua estampa tiver também um desenho que dê para você seguir para matelaçar, ótimo. Então, o segundo passo é você posicionar tecido, manta e forro e ir para a máquina e fazer o quilte, tá? Eu vou fazer o quilte nas minhas três peças e já volto aqui com você. Muito bem, ó, já matelacei o meu, dá uma olhada, ó. Fiz bem rapidinho, eu segui o meu desenho da minha estampa, então, foi fácil, tá? Fiz isso nas três peças, ok? Já refilei, tá? Refilei todas elas, tá? Então, tudo certinho. Esse aqui é aquela parte que eu falei do tampão, lembra? Tá? Deixa eu ver qual que é o tampão aqui. Este aqui, ó. Este aqui é o tampão, tá? Então, ó, eu cortei bem grandinho, ó, dobrei pelo meio, ó, e vai ser a metade da medida, tá? Para fazer a parte de encaixar o tampão. Essa do tampão aqui, a gente vai desenhar aqui, ó, vou passar as medidas para você. Vamos fazer desse lado, que dá para você enxergar melhor. Então, vamos lá, ó. Aqui, nós temos 42 por 48, né, irmão? 42 por 48, correto? Tá. Aqui no 42, você vai marcar nas duas pontinhas, um lado você vai marcar 7 e do outro 7 também, tá? Então, 7 e 7, ok? Muito bem. Agora, aqui no 48, metade é 24, certo? 24, certo? Então, ó, metade, 24, 24. Aqui também, você vai marcar 24. O que que você vai fazer? Aqui, ó, você vai unir o 7 aqui no 24, ó. Você vai unir o 7 aqui no 24, tá vendo, ó? E aqui também, ó, o 7, a marquinha, né, aqui no 24, ó. Então, aqui a gente deu uma afinadinha, certo? Muito bem. Aqui embaixo, nós vamos fazer uma caixinha, uma curvinha de mais ou menos, deixa eu pegar aqui a minha caixinha de leite, ó, uma curvinha mais ou menos aqui no raio de 8, ó. Venho aqui, faço uma curvinha aqui e faço outra curvinha aqui. Ó, vou arredondar, tá? Eu acho que eu vou entrar mais um pouquinho, ó. Entra mais um pouquinho. Você vai arredondar aqui o seu tampão, tá? Ó, arredondei, tá? Deixa eu pegar aqui o meu uso do VES pra ver se fica mais arredondadinho. Então, você arredonda aí, com um prato, um pirex, enfim, tá? Aí, o que que você faz? Pra ficar igual, você dobra aqui, ó, pontinha com pontinha e você vai seguir aqui, ó, a curvinha que você fizer, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, a minha curva. Aí, você pode fazer com um prato, um pirex, enfim, não tem uma regra, tá, amiga? Ó, então, eu arredondei aqui, ó, o meu. Se você quiser mais, mais arredondadinho, aí vai de você, tá? Mas é bem por aí. E aqui, ó, eu vou cortar também, ó. Aqui, e do outro lado. Então, o tampão, já fizemos, ó, tá? Então, esse aqui, ó, é o nosso tampão. Agora, eu venho com aquela parte do forro, ó, e vou posicionar aqui, tá? Que é pra gente encaixar a tampa do vaso. Agora, eu venho, viro, e vou fazer uma costurinha pra prender este forro aqui. Então, eu vou lá na máquina, vou fazer essa costura e já volto com você. Ó, amiga, costurei, ó, aqui o tecido tá dobrado, tá? Então, eu dobrei e fiz a costurinha, então, tá bom. Até preto, né? Quase não dá pra ver. Agora, eu vou refilar os excessos aqui, ó. Prontinho, certo? Ó, então, aqui já temos o tampão do nosso vaso, tá? Nós vamos agora passar o viés na nossa peça. Vou utilizar o viés cinderela, tá? Super indico, eu acho um dos melhores, tá ok? Então, como que nós vamos fazer, ó? Eu vou vir aqui, vou fazer, vou dobrar na pontinha e vou iniciar o meu viés aqui, ó. Venho, eu vou abrir porque o meu tá bem grosso, tá? Então, eu vou abrir o meu viés, ó, e vou começar aqui da pontinha e vou fazer toda a volta. Ah, vou começar pelo lado avesso, lado de trás, tá? Ó, venho aqui e vou começar toda a pontinha, toda a volta, tá? Vou vir aqui e vou fazer isso toda a extensão do meu tampão, tá? Vou vir aqui, vou fazer o cantinho e vou terminar aqui, certo? Então, eu vou lá e já volto com você. Muito bem, ó, passei o meu viés, tá? Ó, vou virar ele pra cá, só que eu estou trabalhando com a linha preta. Então, depois eu vou trocar a minha linha e eu vou rebater aqui o meu viés, que eu não vou passar a linha preta aqui, obviamente, tá? Então, eu vou deixar separadinho aqui, vou deixar reservado, que depois eu vou rebater o meu viés aqui, pra gente continuar aqui nessa parte. Aqui é o tapetinho da pia. Aqui nós vamos fazer também o arredondamento aqui, ó. Nós vamos arredondar, só que agora eu vou arredondar com uma outra coisa aqui, pera lá. Ó, eu estou arredondando com essa parte aqui da minha régua, tá? Mas, como eu disse, você vai arredondar com o que você tiver aí, com o prato, um pires, tá? Não se prenda a isso, ok? Então, ó, eu arredondei aqui. Ah, essa parte, eu vou fazer assim, ó. Essa parte, minha amiga, fica a seu gosto, a seu critério. Tem, você pode deixar ele quadradinho, assim. Você pode deixar ele do formato da pia, sabe? Ali onde é a parte da pia. Eu não gosto da pia, não. É, da pia. Eu não gosto. Eu prefiro ele retinho. Então, vai do seu gosto. Vai do gosto da sua cliente, sabe? Não tem a pia lá? Então, tem o formatinho aqui, ó. A meia lua. Eu não gosto desse tipo de tapete, tá? Então, vai do seu gosto. Se você quiser, a sua cliente quiser, é bem simples. Você vem aqui, ó. Põe aqui esse negócio. Aqui, ó. Vou desenhar aqui pra você ver. Depois eu opago. Cadê o giz? Cadê o giz? O meu. Vou pegar outro. Você vem aqui, aqui achei. E vai fazer isso aqui, ó. Vai descer oito centímetros. Aqui, ó. Baixa ao meio. Pera lá. Vamos fazer a coisa direito? Baixa ao meio. Aqui, ó. Achei o meio. Vai descer oito centímetros. E vai fazer a curva. Aqui, ó. Vai fazer a curva. Aqui. Sabe? Aqui, ó. E aqui também você vai arredondar. Vem aqui. Sabe? Aí vai do seu gosto. Gosto da sua cliente. Né? Tá? Então, fica a seu critério. Ó. Aí você vai fazer o formato da pia. Do... Do... Do pedestal lá da pia, gente. Eu não sei como chama aquilo. Fugiu da minha cabeça. Tá? Mas você sabe o que eu tô falando. Né? Aqui, ó. Da pia, do vaso, do banheiro. Não tem? Então. Aí vai de você. Se você vai querer fazer o formato pra colocar ali. Tá? Eu não... Não gosto. Mas... Vai de você. Mas eu vou fazer esse. Vai? Pra gente tirar dúvida. Vou fazer esse. Então, ó. Redondei. Vou aqui achar o meio. Deixa eu achar o meio direitinho. E vou fazer esse. Pra gente tirar dúvida. E vou vir aqui, ó. E vou fazer esse. Pra vocês verem. O que eu estou dizendo. Ó. E vou... Tá? Ó. Aí vai ficar... Aquela parte, né? De colocar na pia. Ou no vaso. Enfim. Tá? No tapetinho. Da pia. E simples. Agora você vai fazer toda a volta com o viés. Este. Este aqui também é o maior. Você vai fazer a mesma coisa. Mesmo arredondadinho aqui. Tá? Sempre com o mesmo. Pra não dar diferença. Pra você aí. Tá? Aqui. Nossa. Estou quebrando todo o meu giz. Aqui. Aqui. Nas quatro pontinhas. Ok? Feito isso, amiga. Você vai cortar as suas pontinhas. E vai... Passar viés. Simples assim. Tá? Vai estar pronto o seu jogo de banheiro. Viu que fácil? Que rápido? Que simples? A única coisa que demora um pouco mais... Vai ser você fazer uma tela assadinho. Tá? É o que mais demora. Mas de resto, é rapidinho. Até mesmo o viés é rápido. Tá? E dá pra você fazer muitos, muitos joguinhos de tapete aí. Tá? Foi pedido aí de uma aluna, de uma seguidora. Fiz. Bem tranquilo. Tá? Ó. Redondei. Venho aqui. Junto as pontinhas pra fazer todas as curvinhas iguais. Ó. Tá? Corto. E é só passar o viés. Tranquilo, né? Eu vou lá. Vou passar o meu viés. Vou trocar a minha linha. Tá? Pra me rebater. Porque o meu viés é rosa. Não vou passar a linha preta. Uma dica. Pra o seu viés ficar bonito, amiga. Faça a sua linha da cor do viés. Tá? Tá? Pra ficar lindão. Ó. Fiquei com as minhas pontinhas arredondadas. Todas elas. Tá? Então, eu vou lá. Vou fazer esse arredondado. E já volto com você. Prontinho, amiga. Até que ficou gracioso esse kitzinho. Olha. Aqui tá a tampa do banheiro. A tampa do vaso. Ah. Eu achei que ficou gracioso. A estampinha também ajudou, né? Então. Olha o tapetinho. Que tem a voltinha. Ficou uma graça, né? E o tapete maior. Ó. Ficou muito fofo. Muito legal. Tô aqui pensando que a gente pode fazer, sabe o quê? O suporte pra papel higiênico. O que você acha? Quem gostou da dica, deixa aqui nos comentários. Que aí eu faço um vídeo com suporte pra papel higiênico. Pra combinar aqui com o nosso kit. Combinado? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui pra mim. Se você gostou. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrita. Deixa seus comentários. Que eu amo responder. E temos outros vídeos aqui. Não deixe. Não vá embora. Assiste mais vídeos aqui do canal. Ajuda aí a crescer. Tá bom? Pra mim trazer mais vídeos como esse. Combinado? Então, esse kit de tapetes aqui. Você pode fazer também com retalhos. Tá? Em vez de você fazer com o tecido inteiro. Use retalhos. Teve uma semana aqui inteirinha de dicas de retalhos. Então, você aproveita. Vai lá. Assiste esses vídeos. E adapta aqui nesse kit. Eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. Tá? Então, esse kit de banheiro vai ficar um show aí no seu banheiro. Combinado, meu amigo? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.